Fala pessoal, beleza? Bom galera, hoje eu vou apresentar para vocês o Pokéfallen, um fangame muito legal que eu encontrei aqui, como vocês podem ver, está em português. Olha as teclas em volta, já que esse jogo é jogo de PC e fizeram aqui, né, as próprias desenvolvedoras para jogar no celular, então ficam essas teclinhas do lado, você pode também colocar um controle para facilitar você jogar para não ficar trocando os botões dos comandos, como vocês viram ali, que dá para você trocar. Esse jogo é um fangame espetacular de Pokémon e quem gosta de Pokémon não pode ficar fora de jogar esse jogo, galera. Esse jogo vai mais ou menos no estilo dos jogos antigos do Pokémon, lá da época do Game Boy até o Nintendo DS, né, como vocês já começam a jogar. Mistura elementos também de jogos aqui do nosso anime e também elementos dos próprios jogos, né, estou falando do modo história. Esse jogo tem parte online e também tem eventos online que você pode estar fazendo lá no Discord da própria desenvolvedora, eles vão falando, né, quando vai ter aí os eventos e você entra lá, verifica quando vai ter esse programa e participa do evento, podendo ganhar brindes, Pokémons novos, eles também tem skins, tem muita novidade nesse jogo, sempre tem atualizações, sempre tem novidade. Então, não é um jogo que você vai jogar e ele vai ficar esquecido aqui. Com tantas novidades vindo para a gente, galera, então é muito importante a gente estar lá no Discord deles. Inclusive, eu vou deixar o Discord aí embaixo para você ir na descrição para você estar fazendo o download do jogo. Você vai lá, vai ver certinho como é que faz. Não é só pegar o APK e instalar, tá, você tem que fazer tipo uma emulação como se estivesse jogando num PC, já que esse jogo originalmente é de computador. Aí fizeram aí um APK para a gente estar jogando no nosso celular e ficou muito bacana, ficou muito bom. Então, quem joga aí o Pokémon, né, a primeira leva dos Pokémons, ele vai identificar com muitos elementos, inclusive a cidade de Kanto, né, a nossa grande cidade aí do início do Pokémon, da jornada, que está totalmente refeita, muito, muito bonita, refizeram muitas coisas, inclusive as animações dos Pokémons e do cenário, tá. E é legal que eu gostei também que as vozes dos Pokémons estão iguais, né, a do nosso anime, então ficou muito legalzinho a gente ver o desenho lá e é a mesma voz, tá. Ele é legendado aí quase que por completo. A Pokédex também se mostra muito eficiente, galera, ensinando muita coisa, não só aquela coisa inútil, só de você ver os personagens e tal, você vai usar bastante ela. Tem bastante quest também para você fazer durante toda a jornada, inclusive você pode vencer a Liga Pokémon aqui nesse jogo, tá, então você pode ir avançando e vencer a Liga. Então, na hora que você entra lá no Discord, você vai ver um monte de regras, você não pode emprestar save, vender conta, não pode fazer nada, porque senão, né, pessoal, dá ban aí, esse joguinho não é um hack feito assim por qualquer um. É um jogo que tem sempre atualizações e sempre a gente tem que estar seguindo as regras aí, porque é um joguinho que o pessoal leva a sério, tá, então não vamos achando que é uma só brincadeirinha, não. No comecinho, como vocês podem ver no jogo, a gente sai da nossa casa, diferentemente a gente não sai da nossa casa, sim da casa da sua tia. Aí vocês viram que tem um efeito de luz, ó, de sombra, bem bacaninha. Eu tô tentando achar a minha casa aí, já que você sai da casa da sua tia, então tem que achar a sua casa para conversar com a sua mãe. Voltando para conversar com a sua mãe, essa casinha aí, telhadinho vermelhinho, conversando com ela, ela vai te dar a desejar boa sorte, né, e qualquer coisa lá vai te ajudar para você fazer. Você pode escolher entre um personagem feminino e masculino, para você estar jogando, iniciando a sua jornada, e depois é só você lá escolher os pokémons. Inclusive vai aparecer o Trace, quem já viu o desenho sabe quem é o Trace, ele vai mostrar que tem outros pokémons, além só daqueles três iniciais lá do começo do pokémon, né, o Squirtle, o Charmander e o Bulbasaur. Então eles vão mostrar que tem outros pokémons, como se fossem da segunda linha, né, segunda temporada do anime. E aí você vai escolher entre o seu, eu escolhi o Electrabus, que eu gosto de pokémon elétrico, e aí é só se divertir na sua jornada, ele vai te acompanhando, vai... tem bastante dicas, né, galera, mostrando para você o que você tem que fazer ou não, só que não mostra no cenário, né, vai em tal lugar ou no outro, não mostra assim, você tem que ir indo e ir na marra mesmo, tipo RPG antigo, e descobrir aonde que tá. Ah, eu achei bem interessante, então vou deixar o Discord para vocês aí embaixo. Acompanhe o gameplay para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né, todo o sistema aí do jogo, para vocês não ficarem perdidos. Entra lá no Discord, baixa o jogo, se divirta, um abraço para vocês, pessoal, tamo junto e valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Tchau. Spiro! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL